Victor Santos, Sacamoto, esse é vozeirão, esse sabe o que faz. Canta pra gente, meu amigo! Com muito prazer. Gente, esta é com muito carinho pra todos vocês que estão aqui presentes. Victor Santos, Sacamoto, com vocês. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Todo mundo, gente, vai! E nessa loucura, dizendo que não te quero, vou negando as aparências, me espaçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Quero ouvir! Eu sei que eu te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. E aí? Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E aí? 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 Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar no meu coração? Quero ouvir! Eu sei que te amo, tenha-me mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que é verdade, que é verdade. Sakamoto. Legal, muito bom. É uma homenagem, né? É uma satisfação, um orgulho pra gente, né? É verdade. Daniel, grande estrela. Ah, é verdade. Sakamoto é um grande nome também. Verdade, meu amigo, com certeza. Vixitãozinho. É Victor, é verdade. Victor Santos. É porque você sempre canta as músicas do Daniel aqui, aí a gente fica... Não, eu fiquei lisojeado. É verdade, fica feliz demais. Passa o telefone às redes sociais. Visão Produções, 98527-5558, aqui, São Paulo, capital. Receba as homenagens do Programa Portal do Sucesso. A quem você dedica a homenagem do Programa Portal do Sucesso? Olha naquela tela. Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar essa homenagem a Deus, que nos permite que a gente possa estar aqui presente, cantando e levando alegria pra muita gente, né? Depois, eu quero oferecer pra todos vocês que estão aqui presentes, pra você, Sara, a anfitriã da festa, né? E também, avisou o Produções, Sônia, mais um pra nossa sala. Um abraço, Sônia. Saudade de você. Obrigado, meu amigo Victor Santos. Volta mais vezes aqui, tá? Um abraço. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente.